Música Após anos de luta e reivindicações, uma conquista inédita para os estudantes da rede pública de Manaus. A gratuidade da passagem de ônibus. A partir deste ano, 470 mil estudantes da rede pública municipal e estadual do ensino fundamental e médio de Manaus terão gratuidade da passagem de ônibus. Um convênio foi assinado no valor de 156 milhões de reais. A luta do movimento estudantil realmente já veio há muito tempo. A gente sempre lutou para que não tivesse só a minha passagem, mas que assim a gente tivesse o passe livre para que o estudante possa de fato conseguir estudar, ter a tranquilidade nesse sentido. E a gente acha muito louvável que o passe livre está sendo implementado agora. O benefício chega em um momento de recuperação econômica, em decorrência da pandemia de covid-19. A gente está passando por um momento triste ainda, ainda estamos em pandemia. Os estudantes estão deixando de estudar para poder trabalhar, porque os pais ficaram desempregados com essa pandemia. E a gente vê essas realizações como o passe livre da esperança de que isso possa estar melhorando. A gratuidade tem um papel importante no combate na redução dos índices de evasão escolar. O passe livre também amplia o acesso dos estudantes a outros direitos. Isso vai ser muito importante para a gente. Pesa bastante, assim, acho que, falando por mim, a gente tira pelo menos quase 100 reais, assim. Faz muita diferença. Eu queria muito agradecer aos estudantes secundaristas, assim, pela luta de anos que a gente tem feito. E isso é uma conquista muito grande para a gente, tipo, de muito tempo de luta. E, enfim, a gente se sente muito feliz por isso, muito, não posso dizer, realizado, sabe? Um incentivo capaz de motivar os estudantes a recuperarem o período em que estiveram ausentes fisicamente das escolas. Essa é uma parceria importante para beneficiar uma categoria que foi muito prejudicada, uma classe de estudantes que foram muito prejudicados por conta da pandemia, ficaram aí quase um ano sem estudar e a gente precisa recuperar isso. Muitas pessoas tiveram perdas irreparáveis, muitas perderam empregos e muitas perderam sua fonte de renda. Então, nesse momento, é importante que o poder público, e aí eu me refiro ao Estado e à Prefeitura, dê as condições para que as pessoas possam reerguer suas vidas e suas atividades. A aluna da escola Ruth Prestes reforça que o benefício tem impacto significativo no orçamento familiar. Eu que tinha que separar o dinheiro e acabando que dias que eu não tinha dinheiro para ir para a passagem, acabando que estão faltando aula. E isso facilitaria muito a minha vinda para ir para a aula todos os dias. Eu perdi a coisa importante, era um dia muito específico que tinha a prova, alguma coisa importante da aula, porque era um gasto muito grande por mês. Luana Chaves, para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.